Olá pessoal, aqui é o senhor Deus Ortodoxo com mais uns vídeos de Vindictus. Já não jogo isto há muito tempo. Mas pronto, enquanto estou a decidir o que é que eu quero fazer para o meu próximo vídeo, vou basicamente fazer mais uns vídeos de Vindictus, que é um jogo que eu me divirto a jogar, por causa não jogava muito tempo. Eles mudaram um pouco o cara através, basicamente eram novas skills, como esta que eu estou a usar agora, que é o Deft. Basicamente, enquanto me acho e disparo, tenho uma chance de ser mais rápido e de atacar mais rápido, porque é simples de ir. E agora também este ataque carregado, tenho uma maneira de fazer mais dano. Uma hipótese de fazer mais dano. Mas como o gajo não quer... Anda lá. Vamos lá. Eu vou aí, caralho? Estou esperto. Estou. E... Ok. Falhei. Muito bem, continuemos. Pum. Ok. Ora, aí está. Morreu. Olha, deem-me a mão quando os gajos caem nas próprias armadilhas deles. É mesmo estúpido. Mas pronto. Vamos então prosseguir. Mas já. Vou fazer alguns níveis aqui da Femorian Base. Isto é... Acho que é... Yeah, Rocky Wilderness. Está mesmo a dizer ali ao lado. Uh, qual é que é o nível? Yoshi! Muito bem. Uh, coisas. Deixa eu pegar então. Mas já, estou a jogar em hard, como podem ver. E... Não é assim muito difícil, porque o meu gaj é um pouco opia e este arco que eu tenho... Nem se quer dizer o que é que é. Deixa eu ver. Ah, Dreamwalker Bow. Yeah. Mas yeah, eu estive basicamente a fazer muito grinding. Para poder ter estas armas ópias. Mas não é nada que eu quero ter. Oh God. Ahm... Ahm... Devei ter usado o 3, carreguei-me o 4. Oh God. Estão por todo lado. Mas é, eles continuam a alijar para caralho. Ahm... Conseguimos. Estamos a usar o F, somos muito mais rápidos enquanto esperamos. Portanto, sinceramente muito mais difícil. Está a ver a coisa que eram as coisas que eu sinceramente já não jogo isto há quase um mês. Acho que já passou algum tempo desde que foi a última vez que eu joguei. Yeah. Mas pronto, pelos bichos já andaram a fazer mais mudanças e este cai. É mais... Uh. Será? Será? Não é que sou isto. Não preciso. Ahm... Tinha um pote ali. Ahm... Tinha um pote ali, portanto, eu vou lá buscá-lo. Mas é, eles basicamente andaram a fazer com que fosse usável o arco comparado com a besta, que era o que eu estava a usar antigamente. Mas é, o arco agora faz também muito mais dano. Portanto, não há problemas. Não há problemas. Não há problemas. Mas pronto. Eu estou para ver quando chegar ao boss aí é que eu sei. Nem sei porque é que eu estou a jogar errado. Não há problemas. Nem lembro como é que eu estou a jogar isto. Nem lembro como é que eu estou a jogar isto. Não há problemas. Não há problemas. Não há problemas. Depois de fazer isto. Depois de isto. Não há problemas. Muito bom. Muito bom. Gostei. Gostei. Então o jogo disse Nice. Só para vocês verem como eu sou bom neste jogo. Continuamos, escolha o seu destino, eu não sei que evento é que eles estão a ter agora. Oh Deus, ele é rápido, o que diabo? O sapo bem me cria, vou tomar uma pução. Ahá, a primeira! Falhei! Ok, mas como é que eu falei aquela? Ah, eu queria-me mexer, mas não conseguia tempo. Não quero se tem mais gás, mas também não importa. Ora aí está, dá-me as coisas. Foi só o capacete que me lixou. Não vou gastar uma das minhas temporary repair kits. Não vale a pena. Ah, já não tenho bombas. Ora aí está, tenho-me a lembrar das coisas agora. Tenho de fazer muitas mais bombas. Tenho de fazer essas porcarias todas. Arranjar uma porcaria de uma armadura melhor. Já nem esqueci o que é que eu estava a fazer grind neste preciso momento. Principalmente nada importante. Gosh! Tomem as minhas setas que fazem ricochete. Ricochete! Mas já, isto não está a ser muito difícil porque, outra vez, estou um pouco overleveled para esta zona. Ok! Quilo, quilo! 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 Olha, matei alguns gajos. Ah, quantos gajos é que faltam? Só mais um. Que se está a matar a si próprio. Gostei, gostei. Foi muito giro o que aconteceu. Ok! Yeah! Dinheiro! Yeah! Hum! Ok! Acho que é mais uma ronda, uma ronda, mais uma stage e isto é passar. Mas yeah! Ah! Muito bem! Mas pronto! Ahm! Vou falar então de alguns jogos que eu por acaso gostaria de jogar outra vez. Gostaria de acabar o Dead Rising, que também é outro jogo que eu já não jogo há muito tempo. Mas gostaria de acabá-lo porque continuam a ser um dos meus jogos favoritos. Espero que tenham visto ali o gajo grande a voar, foi muito engraçado. Ah! Não bati! Awesome! Hum! Mais jogos. Bem, tenho o Borderlands, que também é outro jogo que me está basicamente a gastar os dias todos da minha vida. desde que um amigo meu me comprou o jogo e eu comprei os DLCs. Ah! Existem mais jogos, mas estes são os dois jogos principais que eu por acaso gostava de jogar. E acho que vou começar pelo Dead Rising, o mais possível. Vê se acaba o jogo mesmo. Ah! Já não deve ser tão bom como era antes, que eu por acaso até sabia mais ou menos jogar o jogo. Vá lá para achar. Shoot! Ah! Ah! Mas deve ser giro. Deve ser um jogo giro para jogar. Oh! 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 Já nisso que eu me lembro o que é que eles fazem. Ok. O gajo rebola. Faz aquela dança atorada. E depois ataca. Ah. Ah. Ok. Tem esse ataque overhead. O. Olha lá. Oh! Oh! Oh god! Muito bem, falhei todos os tiros até ali, e vou matá-lo, eeeeeeeeee, ora aí está. Bolas daquilo me agou ele, uau, sempre foi um nuque esta skill, mas é sempre giro vê-lo, ver os bosses a serem totalmente obliterados, mas pronto, ora aí está, vou fazer tipo mais uns 3, 4 vídeos de Vindictus, desta vez de combates aleatórios, espero que gostem, eu gosto sempre de jogar a jogo e gosto de fazer vídeos a jogo, é muito divertido, e pronto, battle cleared, ora ver os meus pontos, um B e um S, bolas, também não tenho muita coisa para fazer, aqui a frente, yeeeey, guilde, yeeeey, recebi cenas, bolas são 1, a minha guilda é uma bosta, arranjei tipo uma guilda aleatória qualquer, mas pronto, ora aí está, foi mais um nível, como sempre, espero que metam um like, comentem aí, digam o que gostariam de ver, que tipo de jogo é que gostariam de ver eu fazer também um detonado, também é uma boa maneira de ver novos jogos também, façam subscribe se ainda não fizeram, e como sempre, que é o senhor das ortodox, quer dizer, toodles!